O que que faz você pedir pra uma cena parar? Parar, na verdade é muito parar. Assim, por exemplo, cheiro... O cara não tá cheirando bem... Nem isso faz você parar. Não, porque um filme pornô, quando você para, desencadeia, sabe? Não é a mesma coisa. O seu corpo tá quente, você tá voltado àquilo. Logicamente que o diretor vai falar gravando tesão, vai, pá e volta. E você tem que voltar. Você tem que continuar passando o que você tava passando antes. Mas não é a mesma coisa. Quando para, né? Quando volta, você fala. É, porque tem necessidade de parar algumas vezes, sim. A legal pornô, por exemplo, o mijo. Aí o cara mijou. Aí daí vai continuar sendo naquele ambiente todo dia de mijo. Não, tem que secar o mijo e fazer a próxima. São 40 minutos a 1 hora de cena. Opa! Opa, opa, opa! Tô vendo que você tá curtindo esse vídeo, hein? Se você é novo aqui, já se inscreve no canal, ative as notificações e clica no like. Agora, se quiser ajudar mesmo a gente, manda aquele pix, ou se não, clica no botão de valeu. E se quiser apoiar, mas não tem grana, compartilha com a galera. Agora, bora pro vídeo! Simbora! Nem o mijo te incomoda? Tipo, você faz cena com... O mijo é fake. O mijo é muita água e o mijo se transforma num gosto de nada. Ah, o cara bebe água pra caramba. Não, você não sente gosto. É incrível. Não, assim, eu achava que fosse a coisa pior do mundo. Nossa. Não é aquele mijo da manhã, né? Não é isso. Até hidrata. Você tá fazendo um filme e ainda tá se hidratando. Maravilha. É porque bebe água pra caramba pra poder mijar pra cena. Então, o mijo vem quase água, é isso? Vem muito líquido e você tá ali se hidratando, transando, gozando e tal. E quando você vê pra pele, o corpo, tá tudo perfeito. Tá tudo ali em sintonia 10, assim. Como é que as mulheres te veem, Elisa? Que te encontram na rua, assim? O que as mulheres dizem de você? Olha, é muita mulher hoje em dia. Não, são poucas. Eu tava na rodovada de ET, aí fui no banheiro. Aí a menina, assim... Já tinha gente meijando em você, né? Não. A menina, deixa eu tirar uma foto com você? Aí eu, assim... Deixa eu usar só de um banheiro, porque tem uma fila, né? De pessoas querendo usar. E já tiro foto. Ela, assim... Aí eu fui, depois eu voltei. Aí ela tirou foto. Aí ela, mamãe, vem, mãe, vem. Aí eu, a mãe dela, tu sabe? Então, tipo... As mulheres são assim. Elas gostam de mulheres independentes. As mulheres admiram mulheres independentes. As mulheres admiram mulheres que não são... Tipo, ah, sofreram por causa que os homens traíram ou outras coisas. Mas ela conseguiu superar isso tudo e ela tá ali, ó. Bem, ela tá... Eu passei por tudo isso. Então, eu consegui dar a volta por cima. Elas gostam disso também. Porque a gente gosta de ver mulheres que conseguem vencer os traumas da vida que elas viveram. Elas gostam. E elas gostam de eu não ter papa na língua de falar. Quando eu falo de sexo, eu falo normalmente. Quando eu falo de sexo anal, eu falo normalmente. Quando eu tenho que explicar como faz, eu explico da melhor forma possível a todas. As mulheres não são concorrentes. Elas são amigas. A mulher, assim... O que eu posso fazer pra te agradar? Eu sou assim. Primeiro, eu vou agradar a mulher. Porque é a minha natureza. Ah, mas eu sou sexo. Sou o sexo. Mas o meu sexo não é pra deixá-la... Ah, eu tenho... Ah, eu tenho recebo que o meu marido tá perto. Nada. Pelo contrário. Eu não vou nem olhar pro marido dela. Eu vou explicar como que ela pode dar mais prazer pro marido dela. Eu vou ser apenas um... Algum aperitivo sexual ali. Mas sem atravessar o caminho dela. Eu vou ter a minha postura. Embora eu seja triste. Então, as mulheres, elas percebem isso. Corte de dois. Cortes de todos os tipos. Selecionados por duas mentes insanas. Curtam, compartilhem. Comentem. E chega mais! Vai, pô.